Por um velhinho ainda que tenha boto Replocou a canta Ii, waa, waa Por um curululu Por um curululu E aí, e aí, e aí, e aí, uau, uau Por um godo muito, seu cumbi, ele não vai Vem comigo, e aí, seu, seu, seu E aí, e aí, e aí, seu, seu, seu E aí, 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 e Amém. 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 Sama. cliché mais te 변�yim? C'est pour eux. Amém. 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 Mágorak maluco, mágorak maluco Vila e Samoa e Ousmane Ousmane, Ousmane Modo é sabay, modo é sabay Samoa e Mawad, Mawad Samoa e Samoa e Mawad Mágorak maluco, mágorak maluco Vila e Mágorak maluco Marina Samoa e Mágorak maluco Se inscreva no canal. A dança minha vida Carmo em mim, já estou triturado Carmo em mim, já estou triturado Como a sua vida, como a sua vida O que Deus te abençoe, Senhor? Senhor, Senhor, Senhor Senhor Se não te abençoe, Senhor Se não te abençoe, Senhor Se não te abençoe Senhor 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 Se inscreva no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau!